Ele orou muito, mas a mulher orou pouco. Ele orou muito. Pra mim é uma alegria muito grande estar conhecendo e revendo mais uma vez sua digníssima esposa. Eu gostaria de dizer à irmã que é uma bênção, seu esposo é uma bênção, Deus tem um chamado magnífico na vida de vocês dois. E pra mim é uma alegria muito grande estar aqui, vendo a organização, observando a forma dos obreiros. Você conhece o pastor de uma igreja pela forma dos obreiros, pela organização da igreja, pela maneira com que a igreja... Tem igreja que você vai por aí, você tem medo que o ventilador caia na cabeça. Tem igreja que você vai por aí pregar, você fala amém, no microfone sai glória a Deus, você fala glória a Deus, no microfone sai amém. Você fala diácono, aí o povo diz, o pastor só fala no diabo, é não, é o som que não é legal. Deixa eu ver se eu estou em casa, tem algum nordestino aqui, levante a mão e dê um glória a Deus. Tem algum alagoano aqui? Geralmente eu olho se tem dois tipos de pessoas, primeiro se tem pessoas com o mesmo penteado que o meu, pra que eu não fique só. Já notei alguns. Glória a Jesus. Depois a gente observa se tem algum alagoano, pra que não estranhe assim o nosso sotaque. Eu acho fantástico usar máscara, porque 50% da gente fica mais bonito, né? Glória a Deus. Tem pessoa que a gente diz, não tire a máscara, deixe a máscara. E quando acaba esse negócio do Covid, continue usando a máscara em nome do rei. Você vai casar mais cedo, vai arrumar uma namorada mais cedo. Glória a Jesus. Aleluia. Meus queridos, eu sempre digo aonde eu prego, irmão na prova, na luta, no sofrimento. A gente entende, chora junto. Mas eu não consigo suportar a crente mal-humorada. Tem gente que parece que vive chupando limão 24 horas. Por isso, coloque um sorriso, mesmo por debaixo do rosto, debaixo da máscara. Coloque um sorriso, Helma Chips, nesse teu rosto. Aquele 915, sabe aquele colgate. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. De tristeza o mundo está cheio. Por isso, nesta noite, eu quero lhe dizer, que falaremos de bênção e não de maldição. Falaremos de vitória e não de derrota. Falaremos do grande, poderoso, enaltecido Deus. Porque é Ele que está aqui nesta noite. Abre a tua boca e diga, Deus, Tu és bom. Senhores, nunca se falou tanto em morte como nos dias atuais. Nunca se falou tanto em tristeza, dor, angústia. Nunca se falou tanto em desemprego, pobreza. Estimativas científicas deixam bem claro que no Brasil, a cada 10 pessoas, 6 estão enfrentando algum tipo de problemas emocionais. A angústia tomou conta dos brasileiros e nos deixou prostados de pires na mão. As pessoas estão com medo e nós, como igreja, temos que dar o exemplo. Eu quero aqui parabenizar o pastor Everton por respeitar a quantidade máxima do templo. Nós, como cristãos, temos que dar o exemplo, usar máscara, álcool em gel. Dentro do limite, dentro da nossa capacidade, manter o distanciamento. Mas o fato é que o medo tem chegado nos lares das igrejas. Tem chegado nos lares dos cristãos. Muitas pessoas têm perdido o emprego e a dor tem chegado. E junto com a dor, com o desemprego, juntamente com o medo de que tudo vem abaixo, vem chegando a tristeza e a angústia de que nada vai dar certo. Roubando de nós a verdadeira alegria do cristão. E quando nós perguntamos sobre a alegria no meio da igreja, para o mundo, a alegria é um acontecimento. Para o mundo, a alegria é um objeto. Para o mundo, a alegria depende daquilo que ele alcançou, depende do acontecimento fora dele. Mas, a alegria do cristão, ela não depende de um momento, ou seja, ela não é circunstancial. Ela é ultra circunstancial. A alegria do cristão não depende de objeto ou de que alguém lhe favoreça. A alegria do cristão tem nome e sobrenome. A alegria do cristão é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. A tua alegria não depende do teu irmão. A tua alegria não depende da casa própria. A tua alegria não depende de um emprego. A tua alegria não depende se tu passou no Enem. A tua alegria não depende se tu se acha bonito na frente do espelho. A tua alegria não depende daquele pato sapato novo que tu tá vendo no shopping. A tua alegria não depende daquela saia top linda. A tua alegria não depende daquele terno slim que você quer usar. A tua alegria depende de Jesus de Nazaré. É com ele e sem ele. Ele está dentro de você. Eu acho fantástico como nos dias atuais tem distorcido e dado um nó na cabeça de toda a humanidade. Eu dava uma entrevista de uma rádio, uma certa feita ligou um jovem dizendo ser ateu. E ele começa a me questionar. E eu disse a ele, no que é que você acredita? Ele disse, eu sou ateu e eu acredito no criacionismo. E ele explicou a teoria dele e eu disse, deixa eu ver se eu lhe entendi. Você está me dizendo, ele disse, você é um tolo. Eu sou um tolo por quê? Porque você acredita em um homem feito de barro, em uma mulher feito da costela e você acredita em uma cobra que fala. E eu disse, ah é, deixa eu ver se eu lhe entendi. Você está me dizendo que acredita no criacionismo, ou seja, no Big Bang. Você está me dizendo que ninguém do nada chamou alguma coisa à existência. Você está querendo me dizer que matematicamente falando, que fisicamente falando. Você quer me dizer que o estéreo, o nada trouxe à existência aquilo que existe. Você está querendo me dizer que ninguém do nada trouxe tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acredito que alguém um dia disse, acha luz e ouve luz. É mais fácil a cobra falar. É mais fácil o barro virar homem. É mais fácil a costela virar mulher. Do que aquilo que não existe, vinha a existir. Sem o elemento primário. E para nós na igreja, o elemento primário chama-se Jesus de Nazaré. Escute. Jesus não andou mais do que 150 quilômetros do lugar em que ele nasceu. Ele nasce em Belém. E não se afasta de Belém. Mais do que 150 quilômetros. Ele começa o seu ministério na região ali da Galiléia. É ali que ele chama os seus primeiros seguidores. É ali que ele começa a propagar o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino não era. Deus te ama. O Evangelho do Reino não era. Deus vai te dar duas redes pra você que tem uma. O Evangelho do Reino não era. Você que tem um barco, Deus vai te dar dois barcos. O Evangelho do Reino não era. Você que anda em um caiaque 1.0. Deus vai te dar um caiaque 2.0. O Evangelho do Reino pregado por Jesus de Nazaré não era. Você que anda em um camelo 69. Você vai começar agora a andar em um camelo 4x4. Ei, dançamento do último ano. O Evangelho do Reino pregoado por Jesus Cristo era. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Ei, no céu há muita morada. Eu irei preparar lugar. Depois eu voltarei. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. O Evangelho não era pra que você tivesse um terno melhor. O Evangelho não era pra que você tivesse uma casa melhor. O Evangelho não era pra que você tivesse dois ou três apartamentos. Mas o Evangelho pregado naquela época é o mesmo de hoje. Ainda que você esteja morto, um dia a trombeta vai tocar. E os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivemos vivos, seremos arrebatados. E nos encontraremos com Ele nos altos. Para que ali nós viveremos para a eternidade. O Evangelho do Reino é pra você vencer a morte. O Evangelho do Reino é pra você vencer a dor. O Evangelho do Reino é pra que você diga pra Satanás. Certamente tu tentou. Tu putou-se na minha frente. Mas eu ainda estou de pé. Adorando e exaltando o nome de Deus. Glória a Jesus. Jesus começa seu ministério. E a encafar na um. O lugar onde ele faz o seu segundo milagre. Naquele exato momento, senhores. Jesus já havia propagado o seu nome. O Sinédrio. O principal tribunal judaico. Havia emitido uma nota de prisão pra Jesus. Aonde Jesus chegasse. O principal da sinagoga. Ou seja, o escassinagogo da sinagoga. Tinha que chamar o centurião. E levar ele até Jesus. Pra que Jesus fosse preso. E levado ao tribunal de Roma. Mas Jesus de Nazaré. Havia feito até o presente momento. Ele havia feito treze milagres. O nome dele já havia se propagado. Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. E isso espantou todos eles. Jesus já havia multiplicado os peixes. E isso assombrou todos eles. Jesus já havia curado o servo do centurião. Dos dois centuriões. Jesus já havia feito milagres de fazer cego enxergar. A poderosa palavra de Deus. Jesus já não andava nos lugares. Aonde não tivesse uma grande multidão. Jesus atravessa o mar. Vai até um lugar chamado Gadara. Só pra libertar o endemoniado Gadaren. O endemoniado Gadaren. Que já tinha perdido suas faculdades mentais. Suas conjecturas formais. Não sabia quem era pai. Não sabia quem era mãe. Já não conjecturava como um ser normal. Era considerado uma besta fera no campo. E por isso vivia no cemitério. Jesus diz a ele. Fica limpo. E ele fica limpo. Então aquele moço olha pra Jesus e diz. Deixa eu ir contigo. Jesus olha pra ele e diz. Não. Mas volta pra o meio dos teus. E diz. Quão grandes coisas te fez Deus. Nesta noite. Deus está te chamando. Deus está te dizendo. Não é como você quer. Mas é como eu quero. Começa voltando pra o meio dos teus. E dizendo que o culto foi uma benção. Começa voltando pra o meio dos teus. E dizendo que foi pentencostal. Começa voltando pra o meio dos teus. E dizendo que Deus tocou na tua alma. Jesus é expulso de Gadar. Porque as pessoas queriam o milagre. Mas não queriam Jesus. Está cheio de gente hoje. Que quer o milagre. Mas não quer Jesus. Quer a benção. Mas não quer consegui-lo. Quer que ele entre na casa dele. E vire o cativeiro de cabeça pra baixo. Mas não quer pagar o preço de estar na sua presença. Ah, meu amigo. De repente alguém grita em Cafarnaum. Jesus está voltando. O prefeito manda fechar a cidade. O rei, o toque de recolher aconteceu. Não era o Dória. Mas o prefeito desfecha a cidade. Porque vamos todo mundo pra beira da praia. Esperar Jesus de Nazaré. Eu não sei se você está esperando. Mas eu estou esperando. Jesus de Nazaré. O mundo. Diz não quero. Mas nós dizemos eu quero. O mundo diz eu não quero porque não pode beber. E nós dizemos eu quero. Porque eu quero beber da água do Espírito Santo. O mundo diz eu não quero porque eu tenho que mudar de vida. Mas nós dizemos eu quero. E eu estou esperando. Jesus de Nazaré. Uma grande mudança. Acontece naquele lugar. E segue-se uma grande multidão. Havia muita gente na beira da praia quando Jesus chegou. Mas apenas duas pessoas se destacam. Uma. Era Jairo. Um líder da sinagoga. E a outra era uma mulher que a Bíblia não diz o nome. A Bíblia chama ela apenas de mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não dá a ela a identidade. A Bíblia não dá a ela a capacidade de se promover. Dá a ela apenas o anonimato. E ela é conhecida pela sua ferida. Pela sua mágoa. Pela sua mancha. Ela é conhecida pela sua dor. E ela é desconhecida como a mulher do fluxo de sangue. Quem era essa mulher? Ela. Pobre. Jairo. Rico. Jairo tinha uma filha de 12 anos. Ela tinha uma doença de 12 anos. Jairo. Todo ano fazia um aniversário. Ela. Todo ano perdia sangue. Jairo. Doze anos fazendo festa. Ela. Doze anos chorando. Ele. Rudeados de amigo. Ela. Sozinha. Ele. Importante. Ela. Sem importância. A Bíblia nos deixa bem claro que para pregar a mensagem precisa ter o ECA. Exposição. Contextualização. E aplicação. Se eu modernizar a palavra não se assuste. Jairo. Dez milhões de seguidores no Facebook e no Instagram. A mulher do fluxo de sangue. Escrito imunda. E ninguém queria ter amizade com quem é imunda. Doze anos. Jairo. Recebendo mensagem. Doze anos. Que ninguém procura essa mulher. Nem no WhatsApp. Nem no Facebook. E nem no Instagram. Doze anos. Jairo. Rejuvenescendo. Doze anos. Essa mulher. Envelhecendo. Doze anos. Sendo parabenizado. Doze anos. Ela sendo amaldiçoada. Abissoada. Jesus. Atendeu os dois. Mas antes atendeu a mulher do fluxo de sangue. Jairo. Não faz um pedido em público. Ela faz um pedido secreto. Tem gente que vem para a igreja para ser visto. Mas tem gente que vem para a igreja para tocar Jesus de Nazaré. Tem gente que vem para a igreja simplesmente porque vai tocar e cantar ou pregar. Mas tem gente que vem simplesmente para dizer Senhor eu estou aqui. Eu estou aqui meu Deus. Tem gente que quer o primeiro lugar. Mas tem pessoas que sentam no último banco e diz ninguém está me vendo. Mas eu sei quem está me vendo. Eu não tenho importância econômica. Eu não tenho DR no meu nome. Eu não tenho condição financeira. Nem a cor da minha pele me favorece. Mas tem uma coisa. Há um Deus no céu que é capaz de rasgar o manto de glória. E entrar na minha vida. E é para ele que eu vim adorar nesta noite. Jairo em público. Ela em particular. Mas quem é esta mulher? Qual era a sua história? Qual era o mal que lhe acometia? Que lição ela pode nos dar? Primeiro, quem era esta mulher? Não tinha nome. Era apenas uma mulher. E é aqui que está o segredo. Uma mulher naquela época era tratada como objeto. Quando você pega os 10 mandamentos, está lá. Não cobiçarás o animal do próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo. É colocado na mesma categoria de propriedade. A mulher não tinha voz nem vez. Ela não poderia falar. Ela não poderia se comunicar. O direito dela estava sobre seu marido. E é incrível que Jesus cria uma lei. Deus cria uma lei para proteger as mulheres. Por quê? Porque a Bíblia não é machista. Deus não é machista. Mas os personagens da Bíblia eram. E uma mulher quando chegava no seu período fértil. Ela era muito maltratada pelo sexo masculino. Então Deus cria uma lei que diz. Durante sete dias no período menstrual desta mulher. Ninguém toca nela. E quem tocar nela está imundo durante sete dias. Segundo. Não se sabia que tipo de doença poderia sair. E quando uma mulher aplicava esse tipo de sangramento. Ela era muito rejeitada. Então ele criou isso. Para que a higiene pudesse ser perfeita. Dentro da Bíblia Sagrada. Só que as pessoas entenderam errado. Pegaram aquilo que era para cuidar da mulher. E usaram mais uma vez. Para bater nela. Essa mulher não está no seu período. Essa mulher está doente. E essa mulher começa a ter no útero. O que a ciência hoje talvez chame de câncer. Ou de infecção. Quem sabe um mioma. E a perda de sangue contínua. Gera outros problemas. Anemia. Junto com anemia. Depressão. A perda da imunidade. O cabelo começa a cair. A pele começa a se acabar. A barriga começa a inchar. Então nós geramos outros problemas para essa mulher. Eu admiro essa mulher. Essa mulher para mim. Ela me dá mais exemplo do que Jó e José junto. Jó. A prova de Jó. Jó tinha uma companheira com ele. Não passou sozinho. Jó tinha a esperança de que Deus estava com ele. Jó não foi rejeitado. Não nesse sentido. Mas essa mulher. Não tinha ninguém com ela. Ela começa. Se fosse solteira. Não casaria. Se fosse casado. A lei dava o direito. De se separar. E ela ser abandonada. Ela começa a gastar e ser enganada. Por falsos profissionais. Por uma medicina incapaz. E essa mulher. Passa a ter o seu drama. Piorado. Porque foi rejeitada. Quando deveria ser amada. Perseguida. Quando deveria ser amparada. Caluniada. Quando alguém deveria abraçá-la. Proibir o era de entrar na igreja. Porque assim a lei dizia. Durante 12 anos. Essa mulher não vai numa escola dominical. Não vai num culto de doutrina. Não vai num culto de adoração. Essa mulher passa a ser julgada. Quando deveria ser protegida. Essa mulher passa a ter as pessoas. Abandonando-a. Quando na verdade. Ela precisava de um aperto de mão. Por uma má interpretação religiosa. Por uma má aplicação da Bíblia. Porque o texto sem contexto. Vira pretexto. E a Bíblia sofre mais na mão dos defensores. Do que na mão dos opositores. Quem mata a crente não é ímpio. Quem mata a crente é crente mesmo. Quem mata a crente não é ímpio. Quem mata a crente é crente mesmo. O que faz um crente sair da igreja. Não é o povo que está lá fora. É o irmão que está aqui dentro. Entendendo tudo errado. E batendo quando deveria abraçar. Escuta. Um certo irmão. Teve um sonho. Isso é conjectura minha. Essa história é confecção minha. Para explicar algo profundo. E no sonho ele chega no inferno. E quando ele chega no inferno. O próprio Lúcifer recebe ele em pessoa. E começa a mostrar para ele o inferno. Primeiro caldeirão. De piche fervendo e quente. Conjectura minha. A Bíblia não diz isso. E ele assustado. Vê aquele monte de alma queimando. No piche quente. E toda vez que alguém tentava sair. Havia dois demônios. De baixo escalão. Devia ser do PT. Aí. Um do lado do outro. Com um garfo na mão. E impedia que ele saísse. Ele disse. Aqui a gente coloca os adúlteros. Aqui a gente coloca os profanos. E foram para o segundo caldeirão. A mesma cena. Só que dessa vez maior. Ele disse. Aqui. Aqui nós colocamos os pedófilos. Os assassinos. E ele assustado. Sem entender. Foi para o terceiro. No terceiro caldeirão. Era muito maior. Sete vezes mais quente. Ele não consegue se aproximar. Mas o inimigo aproxima dele. Ele disse. Se aproxime. Venha ver. E ele nota. Que as pessoas estavam lá embaixo. Mas não dava para ver. E ele notou algo diferente. Não havia nenhum demônio. No caldeirão. Volta e meia. Alguém colocava a cabeça para fora. Mas logo desaparecia. Ele disse. O que está acontecendo aqui? Por que nesse caldeirão não tem demônio? Ele disse. Nesse caldeirão. A gente coloca. Aqueles cristãos. Que Jesus falou. Em teu nome. Expulsamos demônio. Em teu nome. Falamos novas línguas. Em teu nome. Fizemos maravilha. E eu lhes direi abertamente. Apartai-vos de mim maldito. Para o fogo eterno. Preparado por diabos e seus anjos. O irmãozinho olhou para ele. E disse. Mas por que não tem demônio? Porque quando um tenta sair. O outro puxa. Entendeu o mistério? Pare de matar crente. Pare de atacar as pessoas. Pare de bater. Você está aqui para amar. Você está aqui para estar do lado. Você está aqui para dizer. Conta comigo. Perseguida. Quando deveria ser amada. Abandonada. Quando deveria ser buscada. Caluniada. Quando alguém deveria dizer. Não. Toque nela. Injustiçada. Quando alguém poderia dizer. Meu amigo. Você não conhece a dor dela. Ei. Sabe aquele irmão. Que não está vindo no curto. Ele não está precisando. Que você aponte. Ele está apresando. Que você vá atrás dele. Sabe aquela irmã. Que usa uma maquiagem muito forte. E eu não estou dizendo. Que é pecado. Até porque. Uma boa maquiagem. Salva o ser humano. Eita. Glória a Deus. A coisa bem feita. Você diz. Meu Deus. Eu fui para um casamento. Esse dia. Com a minha esposa. Quando ela saiu do cabeleireiro. Eu disse. Oh glória. Tire mais não. Deixa esse negócio aí. Que é de Deus. Aleluia. Ei. Meu amado. Sabe aquela pessoa. Que usa roupa A e C. Que você está preocupada. Cala a tua boca. Porque quem está no controle. É Deus. Começa a adorar. Olha para a tua vida. Porque Deus está no controle. É. Essa mulher. Meu amado. Estava precisando de amor. E as pessoas. Não entendiam direito. O que era amor. Hoje. As pessoas. Não entendem. O que é amor. As pessoas. Não tem noção. Do que é amor. Escute. Nunca deu. Quem deu do seu. Sem dar. De si. Nunca deu. Quem deu do seu. Sem dar. De si. Deus quer teu dinheiro. A obra precisa. Do teu dinheiro. Mas a obra. Precisa muito mais. De você. Ei. Sabe o que é. Que teu irmão. Está precisando. Se ele tu. Passar o sábado. No monte. Levando garoa na cara. O joelho no barro. Sabe aquela irmã. Que está doente. Em cima da cama. Vai lá. Fazer uma faxina. É isso que é amor. Em vez de sacrificar. Uma noite de sono. Sacrifica um sábado. Para ajudar aquela irmã. Ei. Sabe aquele irmão. Que está triste. E angustiado. Dentro de casa. Ao invés de tu sacrificar. No monte. Vai lá. Fazer uma média. Com esse irmão. Espiritualmente falando. Olha no olho dele. De sentir tua falta. Varão. Estou aqui com uma sacola de pão. Prepara o café. Porque nós vamos dar glória a Deus. Aí na tua casa. Ei. Escuta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Amor. Nunca deu. Quem deu do seu. Sem dar de si. É mais ou menos assim. Olha para cá. Ganha 10 mil reais. Paz do senhor varão. Homem de Deus. Glória. Ganha mil. Paz do seu irmão. Amém. Amém. Escuta. Quer saber o que é a igreja? Fiz de rico. Quando faz chá de bebê na igreja. Todo mundo vai. Fralda. Dá melhor. Com abas. Para o que está fazendo. Pede até para o patrão. Uma vaguinha para ir no aniversário. Fiz de pobre. Quando faz chá de bebê. Não vai ninguém. E quando vai. Manda aquele pacote. 300 fraldas por 50. O menino usa. Fica uma ferida. Aniversário de filho de rico. Todo mundo vai. Vai no shopping. Compra aqueles brinquedos de controle remoto. Aqueles caros pagam 12 vezes o cartão. Fiz de pobre. Quando faz aniversário na igreja. Ninguém vai. E quando vai. Leva aquele brinquedo de controle. Na hora de 1,99. Na hora que sai da caixa. Já sai faltando uma rodinha. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Amor. É interagir com as pessoas. Sem esperar nada em troca. Amor. É a capacidade de olhar pra ela e dizer. Eu estou aqui. Não é por interesse. Eu não estou sendo visto. Mas estou te amando. Ei. Você quer saber o que é amor? Hum? Deixa eu te explicar o que é amor. Imagina. Pro sério. Essa mulher estava precisando de ser protegida. Quando na verdade era perseguida. Ei. Olha pra cá. Escuta. Pro sério. Uma mulher que foi pega em ato de adultério. Jesus. Conforme a lei de Moisés. Essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus. Olha e diz. O que é que diz na lei? E tem que ser apedrejada. Jesus. Então apedreja. Mas antes. Um. Quando apedrejar. Um. Pega a pedra. Apedreja os outros tudinho. E depois se apedreja. Porque quem não tem pecado. Que atire a primeira pedra. As pessoas não entenderam. Então Jesus conta uma história. Um certo homem tinha uma vinha. E chamou um pra trabalhar. Dispago cem reais. Pra trabalhar das oito às cinco. Acaba diz. Eu vou. Saiu procurando. Dez horas da manhã. Achou outro. Dispago cem reais. Pra trabalhar das oito às cinco. Saiu procurando mais. Cinco horas da tarde. Quatro horas da tarde. Pago cem reais. Pra trabalhar das quatro. Às cinco. Na hora de pagar. O que trabalhou das oito às cinco. Disse. Não. É. Justo. Jesus olha pra ele e diz. Quem está falando de justiça? Eu estou falando de amor. Eu estou falando de amor. Aí não entenderam. Jesus conta uma segunda história. Um certo homem entrou na igreja pra orar. E um disse. Senhor. Eu não faço um culto. Eu ginjuo. Eu oro. Eu profetizo. Tenha misericórdia de mim. Eu não sou como os demais. O outro do lado disse. Senhor. Eu não saio do free fire. Eu não posso ver uma série de Netflix. Que eu deixo de ir pra igreja pra estar assistindo Netflix. Feliz. Senhor. Quando é evangelização eu vou uma e outra. Não. Eu tenho uma dor de dar oferta. Mas não ouse sobre mim a tua justiça. Usa sobre mim a tua misericórdia. Jesus olha pra ele e diz. Qual desses foi justificado por Deus? Alguém engolindo diz. O que pediu misericórdia. Mas não é justo. Eu não estou falando de justiça. Eu estou falando é de amor. 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 Ei. Se eu falar mal de você. Você ainda me ama. E se eu puxar o teu tapete. Você continua me amando. E se eu falar mal de você pelas costas. Você ainda continua me amando. E se o pastor trouxe uma doutrina. E sem querer lhe der uma indireta. Você vai continuar amando o seu pastor. E se você souber que um obreiro está falando mal de você. Você vai continuar amando. Sabe o que é amor? É a capacidade de se quebrar. E dizer não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Deixa eu finalizar. Essa mulher ouve falar de Jesus. Olha. Ele curou. Ele ressuscitou. Aquilo trouxe esperança. E na escuridão de sua vida. O nome Jesus. Fez ela se levantar. Na escuridão de sua dor. O nome Jesus. Fez ela se levantar. Na escuridão de sua dor. O nome Jesus. Fez ela sair de dentro de casa. E dizer se eu tocar no amanto. Se eu tocar na orla. Se eu chegar em Jesus. Mas se tu for vista no meio do povo. Tu vai ser apedrejada. As pessoas vão te apedrejar. Mas eu vou tentar. Mas lá só tem homem. Essa mulher vai. E ele toca em Jesus. E eu acho fantástico. Dos discípulos. O que eu mais amo é Pedro. Porque Pedro era sincero. Jesus Cristo vai andando. A mulher toca. Ele diz. Ei para. Alguém me tocou. Aí Pedro diz. Senhor. Tem mais ou menos 3 mil pessoas aqui. Já arrancaram a barba do André ali. Puxaram a carteira do Tiago. Tu está na 25 de março. Dia 24 de dezembro. Meu amigo. Já puxaram a barba. Como é que te tocaram? Você não está entendendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus disse. Me tocaram. Porque eu senti de mim. Saí. Virtude. Olha para cá. Para você entender. Nesse exato momento. Tem um monte de gente. Lotando igrejas. No Brasil e no mundo. Tem um monte de gente. Se aglomerando. Em nome de Jesus. Umas diz. Glória a Deus. Outras dizem. Aleluia. Outras diz. Santo é o teu nome. Outras diz. Glorificado seja o teu nome. Tem muita gente. Aglomerando as igrejas. Mas tem poucas pessoas. Tocando Jesus de Nazaré. Tem poucas pessoas. Tocando Jesus de Nazaré. Tem poucas pessoas. Se despindo do seu eu. E dizendo Deus. Não vivo mais eu. Mas tu vive em mim. Ei. Para finalizar. Essa mulher com medo. Recebeu o milagre. Mas não conhecia Jesus. Recebeu o milagre. Mas não sabia quem era Jesus. Ela entendia. Tudo que ela conhecia de religião. Era. Os dogmas. Da igreja. E ela sabia que existiam regras. E ela sabia que quando descobrisse. Que ela tocou num sacerdote. Ela ia ser apedrejada. Tudo que ela aprendeu foi isso. Quando ela com medo. Não conseguindo se esconder. Abre a boca e diz. Fui eu. Por isso. Por isso. Por isso. Jesus olha para ela. E a partir deste momento. Ela entende quem é Jesus. Jesus olha para ela. E diz. Ninguém vai te apedrejar. Ninguém vai te caluniar. A partir de hoje. Tu não choras mais. Vai em paz. Filha. A tua fé. Te salvou. Segura. Doze anos com o nome de imunda. Em apenas uma palavra. Jesus troca o nome de imunda. Para filha e pais. Quando tu entrou na igreja. Tu era atormentado. E o teu nome era sujo no céu. Mas Jesus olha para você. E diz. Filho. Filha. Vem em paz. Porque eu vou te abençoar. Escuta. Diante de cerca de três mil pessoas. Quando essa mulher chega em casa. Que ela abre o notebook dele. O smartphone dela. Devia ser aqueles bem fraquinhos. Setecentas mil visualizações. E pedido de amizade. Todo mundo queria ser amigo da mulher. Que Jesus de Nazaré chamou de filha. Todo mundo queria ser amigo da mulher. Que inverteu o princípio da cura. Toda cura na bíblia. É Deus tocando alguém. Toda cura na bíblia. É Jesus tocando alguém. Mas essa cura é diferente. É alguém tocando em Jesus. É alguém tocando em Jesus. Por isso nesta noite. Toque o Senhor.